Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula, nossa aula referente ao nosso módulo, nossa aula de quinta-feira, tá? Ó, no nosso módulo 2, lembrando que nós ainda estamos trabalhando com o módulo 2, na disciplina de português. Nós vamos iniciar a nossa aula fazendo o quê? A correção da nossa aula de segunda-feira. Vocês lembram que nós trabalhamos a letra F? Vamos lá! Em que tipo, ó, item A da questão de número 1. Em que tipo de refeição geralmente as pessoas comem o alimento apresentado na imagem? Geralmente no almoço ou no jantar, como vocês me enviaram. Escreva, item B, escreva o nome do produto apresentado. Então, o que é que você vai fazer? Colocar aqui, ó, em cada letrinha, em cada quadro, uma letrinha desta palavra. Que palavra é essa? Que alimento é esse? Ó, o alimento feijão. Mas está aqui, você vai fazer exatamente isso aqui. Escreva no quadro ao lado a primeira letra do nome do produto. Qual é a primeira letra? É a letra F. Você vai colocar aqui no F. Tá? É F. Contorne cada um dos produtos abaixo, cujo nome comece com a mesma letra que você escreveu no quadro acima. Nós temos aqui fósforo. Você circulou fósforo. Quem circulou fósforo? Parabéns, acertou. Porque começa com F. Pão. Aqui nós temos a imagem do pão. O pão se inicia com que letra? F? Não. Pão se inicia com a letra P. Então, você não contorna. Figo. A palavra figo se inicia com a letra F. Muito bem. Eu ouvi alguém falar F. Contorna essa figura. E a palavra manteiga se inicia com a letra F? Não. Então, você não circula. Tá? Lembrando que vocês não esqueçam. Quem já fez, parabéns. Colocou a data. Tudo direitinho. Agora, nós vamos lá para a página de número 51. Página de número 51. A gente vai apagar para que a gente possa continuar trabalhando no quadro. O que é que vocês irão fazer aqui? Ao ler a lista, percebemos que uma mesma consoante está em várias palavras. Qual é a consoante que aparece aqui em todas as palavras? A consoante F. Eu vou colocar bem aqui para que vocês consigam visualizar. Tá? E agora, nós vamos escrever de acordo com a lista, de acordo com a indicação de cada sílaba, Quais são as palavras que tem Fá? A palavra. Ó, farinha. Qual é a outra palavra? Ela não se inicia com F. O F vem nesta palavra, ele aparece na segunda sílaba, que é a sílaba, que é a palavra alface. Tá? Alface. Com Fé. Qual é a palavra que tem Fé? A palavra Bife, ó. Essa aqui, Bife. Vou até passar um tracinho nas palavras que nós já colocamos aqui. Que tem Fí. Tem alguma que tem Fí? Tem sim a palavra Fígo. Fígo, que se inicia com a consoante Fígo. Com Fó. Tem alguma com Fó? Aqui também, com Fó, nós temos Gafo. Ó. Se tiver mais, vocês vão colocando, porque o espaço aqui é um pouco pequeno, tá? E também nós temos Fósforo com Fó. E com Fú. Funil. Nós temos Funil. E nós temos também a palavra Fú, que também tem Fú. Não esqueçam. Bom? Bom? Pronto. Todo mundo fez assim. Quem já fez, ok. Quem não fez, aproveita para fazer, para responder. Olha aí que oportunidade boa. Vocês estão tendo agora de fazer aquelas crianças que ainda não fizeram? Nós entendemos. Mas é importante que vocês façam, por quê? Porque é a nota de vocês de EMA É importante que vocês procurem entregar essas atividades dentro da semana Se não possível, entrega na semana seguinte Mas não deixe de fazer essa atividade Não deixe acumular um monte de atividades, tá? Vamos na página 52 A última página dessa atividade Nós vamos fazer a correção, tá? O que vocês irão fazer aqui? Aqui você vai fazer exatamente Completar Para formar o nome de quê? De cada uma dessas figuras De acordo com a indicação Aqui nós temos que palavra é essa? Que figura é essa? Figo Nós já temos o F Então nós não vamos mais escrever Vamos escrever só o I O G E o O Palavra figo Tá? Aqui nós temos a figura, o quê? Que figura é essa? Tem aqui um quadro É telefone Vamos lá, ó P Aí Le Fon Neve Tá? Aí nós temos aqui Que figura é essa? Que animalzinha é esse? Quem sabe me dizer? Dá para vocês visualizar? Dá Acompanha no livro Faz pelo livro Coloca na página Nós temos aqui a girafa Então vamos lá Então vamos lá Se inicia com a consoante G Ra Fa Girafa Olha aí Nós temos aqui Nós temos também aqui Aquele Um objeto Um eletrodoméstico Que nós utilizamos muito em casa Que é muito importante lá na nossa casa Que serve para fazer nossos alimentos Qual é? O fogão Vamos lá Já tem o G Não coloca Fogão Tá? E esse animalzinho aqui Quem sabe o nome dele? Isso Se você disse foca Você acertou E a palavra foca? Qual é a letra inicial dessa palavra? Você sabe me dizer qual é a palavra? Isso Alguém falou F? Se você disse F 10 Parabéns Foca Pronto Joia Muito bom Todo mundo já fez Já fez a correção Tenha cuidado de fazer essa correção Tá bom? Agora nós vamos para a nossa aula de hoje Que é exatamente Qual é a nossa aula de hoje? Quem sabe me dizer Você já olhou aí o seu livro? Isso É essa página aqui 53 53 E é a letra J Muito bem Letra J Tá? E a tia também vai colocar aqui Para que a gente consiga Visualizar melhor Ajudar melhor Para que vocês Acompanhem o livro De forma Onde vocês consigam entender Melhor Tá bom? Tá um pouquinho Tortinho Mas a tia vai ajeitar Vamos lá Pronto A professora Que é só o nome da tia Professora Ana Ferreira Disciplina português E das turminhas Do primeiro ano lá E do primeiro ano Dei Essas crianças aqui Representando quem? Exatamente vocês Vamos para a nossa próxima página Nossa próxima página Vamos lá Pronto Pronto Nós É A imagem Não dá para vocês visualizarem tudo Mas eu vejo que vocês estão conseguindo ver um pouquinho É Pronto Letra J Aí aqui nós temos a comilha silábica Da letra J Qual é? Vamos fazer a leitura Já Já G G G G G G G E o Ju Nós também temos algumas Nós temos aqui A letra bastão maiúscula E a letra bastão minusco, tá bom? Nós temos aqui a palavra janela A palavra jegue O que é jegue, tia? Jegue é aquele animalzinho Um animal que nós costumamos ver muito no interior E às vezes também nas rodovias, nas estradas, tá bom? Jeep, o que é Jeep? Jeep é aquele carro, um carrinho bacana Também não é tão comum Muitas pessoas tem, mas aqui na nossa cidade a gente vê pouco Jeep Jogo E nós temos jujuba Quem gosta de jujuba? Esse doce maravilhoso Jujuba, muito bem Vamos lá na página de número 53 Essa aqui, pronto Ó Aqui nós temos Observe a imagem a seguir Nós temos, ó Uma propaganda Jaqueta infantil De 70 reais Por 50 reais Olha aí Só nesta sexta-feira Está na promoção A jaqueta que custava 70 reais Está custando 50 reais A uma economia de 20 reais Quem for comprar vai economizar 20 reais Em que tipo de Deixa eu ler aqui no livro Em que tipo de loja é possível encontrar o produto anunciado? Onde é que nós costumamos encontrar, comprar jaquetas? Onde é que você costuma comprar? Quando vocês estavam vindo aqui para a escola Vocês costumavam usar muito um casaco Porque de manhã está um pouco mais frio Vocês lembram? Tinha que nem a sorte de usar aqui amarrado Mas não é aqui que a gente usa Usa para realmente aquecer o nosso corpo E onde é que nós encontramos Compramos esse tipo de produto? Nós compramos nos magazines Nas grandes lojas Departamentos de supermercados Alguns supermercados Eles vendem esse tipo de produto também, né? B Para qual dia é a oferta anunciada? Você observando aqui Você consegue Identificar qual é o dia Que esse produto está anunciado Que é vago até Só é o dia da semana Qual é o dia? Você vai procurar E você vai escrever aqui Essas são as informações desse anúncio C Escreva no espaço A seguir O nome do produto Anunciado Anunciado Qual é o produto que está anunciado aqui? Você vai observar E você vai escrever aqui Você lê todas as informações desse anúncio Você vai conseguir Encontrar esse nome Sem nenhuma dificuldade Vamos para a próxima página A página de número 54 Esta página de número 54 Esta página aqui Pega aí o seu livro E vamos lá A gente vai fazer a leitura A imagem aqui não está muito boa Porque o fundo Porque o fundo A lousa está um pouco Manchada Mas eu vou fazer a leitura E vocês vão acompanhando aí no livro Tá? Na questão de número 2 Diz assim Escreva o nome Escreva o nome dos elementos Retratados Nas imagens Abaixo Separando Em sílabas O que é que você vai fazer? Aqui nós temos Janela Nós temos Jelle Jipe Nós temos Joaninha E nós temos Jacaré O que é que você vai fazer? Cada uma dessas palavras Você vai escrever Um pedacinho Vai escrever Já separando ela em sílabas Três Veja Veja que curioso As palavras foram escritas De trás para frente Ó Vocês não conseguem visualizar Mas aqui Vocês observem Aqui no livro Que as palavras estão escritas De trás para frente O que é que você vai fazer? Você vai escrever As palavras de forma correta De acordo com o exemplo Aqui nós temos a palavra Caju Bem aqui A gente vai terminar aqui A palavra Caju É o exemplo que está aí Como foi que ele descobriu? Ele começou escrevendo A última letra De trás para frente Colocou na ordem Colocou o C Depois colocou o A Depois o J E depois o U Aí descobriu que a palavra Era a palavra Caju E assim você vai fazer Com as outras palavras também Você pode observar Que nós temos mais Que nós temos mais A palavra aqui abaixo Da palavra Caju Nós temos Vou até fazer ela para vocês O T Ó Depois do T Vem o I Depois o J Depois o J O O Depois o L E depois outro O Aí nós formamos a palavra Tijolo Tá bom? Nós temos mais Quatro palavras Que vocês irão Fazer de trás Para a frente Vamos lá para a página De número Cinquenta e cinco Essa aqui Que tem esse bichinho E vocês Deixa eu apagar Para quando Para que vocês visualizem Meio Ó Ó O que é que vocês irão Fazer aqui Aqui nós temos Uma imagem Com várias palavras O que é que você vai fazer Você vai pintar Somente Os espaços Com as palavras Escritas Com a letra J Você vai procurar Aqui A gente vai até Colocar mais aqui Para que vocês Ó Você vai procurar Onde é que tem A letra J As palavras Que se iniciam Com a letra J Encontrou Você vai lá E pinta Por exemplo Eu vou marcar Aqui Alguns Para vocês Terem uma noção Por exemplo Aqui nós temos A palavra J Essa parte Que você vai pintar Nós temos Aqui a palavra Joelho Você pinta Também A palavra Jornal E assim Por diante Você vai encontrar Várias Palavras Escrita Com a letra J Iniciado A escrita A primeira letra A letra J Tá ok Você vai Você vai pintar Tia Eu quero pintar Cada palavra De uma cor Depende Se você conseguir Entender O que você está Pintando Ok Mas É interessante Que você observe Que animalzinho É esse Que você vai descobrir E tente Pintar Pelo menos Das cores Mais apropriadas Mas fica A seu critério Fica A seu gosto Tá Faz isso Quando você terminar De fazer isso Você descobriu Que animalzinho É esse E lá embaixo Escreva No espaço Abaixo O nome Da figura Que você Formou Que você vai Formar Tá bom Quando você Conseguir Decifrar Que figura É essa Que imagem É essa Você vai escrever O nome dele Ou dela Tá Vocês acham Que animalzinho É esse Vocês acham Que o que É que vocês Vão formar A gente sabe Que é um animal Você sabe Que animal é esse Pronto Se você sabe Você continua Vai fazer Todo dia Para a sua tarefa Ficar ok Tá bom Então Fico por aqui Tenho um excelente Final de semana Tá A tia fica Só até quinta E vocês vão continuar As aulas Com as outras Professoras Um beijo No coração De vocês E que Deus abençoe